Um vídeo que a galera gosta, né? Não poderia ser diferente, é um vídeo de sorteio. Eu vou sortear aqui pra vocês esse Conan Omnibus, o volume 3, e como vocês estão vendo, ele tá lacrado. Então, como fazer pra participar do sorteio, que a gente vai conferir agora. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H-Qzaça. Bem, galera, pra que seja possível fazer esse sorteio, trazer novos materiais, novos vídeos, eu peço a ajuda de todos quando vocês forem fazer suas compras no site da Panini, na Amazon e no site da Comics, que vocês comprem pelo link do canal. Vocês não pagam nada mais, é só você acessar o link que vai tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai tá separadinho. Amazon Panini, Comics, e fazer suas compras, que aí o canal ganha uma pequena, é bem pequena, mas é uma pequena porcentagem, que ajuda muito a fazer sorteios, novos sorteios, e trazer novos materiais. Então, conto aí com a ajuda de todos pra dar aquela força pro canal do H-Qzaça, que eu retribuo aí com vocês com coisa boa. E pra participar desse sorteio, é muito fácil, é uma regra simples. Por isso, você deve ser inscrito aqui no canal do H-Qzaça, e comenta aqui embaixo, nesse vídeo, qualquer coisa, sei lá, o que você mais curte no canal, com a hashtag H-Qzaça. Lembrando que você só pode comentar uma vez, então essas regras são básicas. Ser inscrito no canal, comentar alguma coisa com a hashtag H-Qzaça, e comentar apenas uma vez. Pra você não se perder as regras e a data do sorteio, vai estar explicadinho aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu tenho o Conan, o Omnibus, o volume 3, aliás, eu preciso ler o volume 2 e o volume 3, que tá lá na minha pilha de leitura, mas eu já fiz o review do volume 1, se você quiser saber mais ou menos sobre o que é, só conferir aqui no canal do H-Qzaça. Lembrando que, às vezes, eu faço alguns sorteios de quadrinhos lá no nosso Instagram, então é algo oficial, algo exclusivo só do Instagram. Então, se você quiser concorrer a outros sorteios, segue lá, galera, o arroba H-Qzaça. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição do vídeo, que eu já separei um material bem legal pra fazer um sorteio lá. Então, vale a pena você dar uma conferida também, caso você tenha Instagram. Bom, então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de cumprir as regras. Tem gente que já ganhou aí no meu sorteio, só que não cumpriu as regras e eu tive que refazer o sorteio. Aliás, a revelação eu vou colocar embaixo, aqui na descrição do vídeo. Vou deixar fixo o comentário do vencedor e também vou fazer um videozinho de sorteio que eu vou jogar lá no Instagram também. Então, quem será o felizado que vai levar esse Conan 3 pra casa? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do H-Qzaça e até o próximo vídeo. Valeu!